Salve, salve galera do TV A Bordo! Olha o prazer que eu tenho de receber César Filho! Prazer é meu! Estou sempre acompanhando vocês, obrigado pelo prestígio, pela companhia, pela audiência, né? Que vocês acabam propagando tudo aquilo que a gente faz, então a gente deve um pouco também a vocês, porque vocês acabam divulgando o nosso trabalho, a gente faz isso com muito amor, eu acho que vocês vão poder acompanhar agora tudo o que foi realizado aqui, e a gente fica muito feliz com aquilo que a gente vem conquistando, e todo dia é uma vitória nova, a gente fica muito feliz, a gente tem muito prazer e muita alegria de poder fazer o que a gente vem fazendo hoje em dia. César, 15 anos de hoje em dia e 6 anos de César no Hoje em Dia. Isso, eu digo sempre que pra mim é uma renovação, eu me senti muito feliz quando fui convidado, não esperava, eu já participei de tantos e tantos programas de sucesso na televisão brasileira, mas participar do Hoje em Dia, fazer parte da história do Hoje em Dia, pra mim foi muito gratificante, eu estou muito feliz, porque é difícil você manter um programa durante tanto tempo no ar, tanto tempo com sucesso, um programa que vem se renovando a cada dia, e a confiança que a Record depositou em mim pra que eu fizesse parte desse programa acabou dando tudo certo, e a gente vem conseguindo agradar o público, não só com a audiência, com a qualidade, mas também com o sucesso comercial que é hoje em dia. Então por isso está tanto tempo, por isso agora nós temos um novo desafio, que é também aos domingos, então eu não poderia estar mais feliz do que eu estou. Aproveita então com essa voz inconfundível, faz o convite pra galera assistir, por favor. Bom, nós estamos, agora não é mais de segunda a sexta, é de domingo a sexta, já que domingo é o primeiro dia da semana, domingo num horário um pouco mais cedo, das 9h às 11h e sempre ao vivo. De segunda a sexta, das 10h ao meio-dia, a gente espera por você, hoje em dia sempre com quadros novos, atualizando todas as notícias do jornalismo pra você, muita apreciação de serviço e entretenimento com diversos colaboradores, com muitos quadros e sempre com uma novidade surpreendente pra você, mas com muita qualidade. Fica com a gente. Obrigado César, boa sorte, tudo de bom. Sucesso pra vocês.